E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, quantos ensinamentos maravilhosos sobre família esse livro está nos dando. São coisas assim, incríveis. No último programa, um exemplo aí de mãe que deu tantos maus exemplos no passado e que agora está em recuperação com seu filho. O importante é a gente saber as coisas erradas que fizemos para nos estruturarmos e fazer as coisas certas de hoje em diante. Veja que o Cláudio, ele foi uma peste como pai. E em dois anos, ele é um homem completamente mudado. Exatamente. Mostrando que nós temos jeito o tempo inteiro. E se a gente pudesse até se justificar ele ser um pai responsável, a gente tem até a mãe dele, né? Exatamente. Ela mesma aqui aparece dizendo... Os maus exemplos que ela deu. Os maus exemplos que ela deu para ele. Então, olha só como as coisas também têm um fundamento. Que nas nossas avaliações, que a gente seja muito rígida com nós mesmos. E tendo cuidado com precipitações, né? A fechamento, que a gente fecha muitas vezes. Mas é assim, por causa disso, a gente não sabe a história toda, não é? Exatamente. A gente sabe um trechinho da história. Exatamente. Então, na página 322, o André Luiz começa assim. Diante da cena da mãe do Cláudio, que já é um espírito, que está desencarnada, que é a Persília. Que é ali, que tem um passado muito triste, como ela diz, né? Choro, irmãos, ao reconhecer que eu, mulher prostituída do mundo, hoje em serviço de minha regeneração, depois de provas árduas, posso aproximar-me do meu filho, que Deus me confiou. Então, diante daquele testemunho de humildade, Moreira e eu baixamos a cabeça envergonhados. Quem deveria ali penitenciar-se por maus exemplos, senão eu? Que não teria padecido aquela corajosa mulher, cujos laços de parentesco terrestre com Nogueira, eu desconhecia até então, para expressar-se assim. Que martírios amargaram na terra e depois da desencarnação, para senhorear a serenidade com que se acusava, ela que eu pretender a venerar, como sendo minha própria mãe, em dois anos de trabalhos constantes, invariavelmente interessada em compreender e servir. Não podia escutar-me dos sentimentos de Moreira. A emotividade sufocava-me. Sei apenas que ele e eu, num movimento instintivo de respeitosa afeição, inclinamos as cabeças, ao mesmo tempo, sobre a mão maternal que afagava o ferido, beijando-a com reverência. Mais alguns minutos de expectativa, e dávamos entrada no estabelecimento que nos era familiar. O médico que se responsabilizara, de mais perto, pela assistência marita, a pedido de Nogueira, foi chamado pelo fio. Atendeu sem demora. Expedíamos mensagens para Irmão Félix. Entretanto, não acabávamos a transmissão e o benfeitor, com a naturalidade de quem já sabia de tudo, surgiu rente a nós. Informou que chegaram ao rio minutos antes, mas, não desconhecendo que Nemézio se mantinha relegado ao próprio infortúnio, decidirem-se a examiná-lo de imediato, para considerar que a espécie de socorro seria capaz de receber. Então, olha só, que espécie de socorro? É, porque não é aquilo que a gente acha ou quer fazer, é aquilo que é possível e que vai ser eficiente para o espírito naquele momento, não é? De minha parte, quis perguntar se Torres Pai enlouquecera. Entretanto, o olhar do instrutor naquela hora não encorajava a indagação. É, e a gente vê que nem sempre, né? Perguntar é bom, porque às vezes a gente fica querendo se informar de situações que não vão interferir em nada no andamento da questão. Então, André Luiz, ó, calou a boquinha, né? E lembra, lá no nosso lar, o André Luiz recebeu um determinado conselho de todo mundo, da mãe dele, do Lízia, da dona Laura, do Clarence, todas as pessoas falaram a mesma coisa, para que ele nunca perguntasse nada em nível de curiosidade. Curiosidade pura, então, ali não interessa, né? Ativou-se-nos o trabalho socorrista, em colaboração com a medicina terrestre. Apesar disso, Félix inteirou-nos de que Nogueira se achava prestes a desligar-se do corpo. Nenhuma providência humana conseguiria assustar a hemorragia interna em efusão crescente. O médico dedicado improvisava medidas de salvação que redundavam em frutíferos. Nogueira esmorecia, diligenciava mentalizar a figura de Marita, reconhecer lugares, mas a cabeça não se aprumava. Aguçou-se-lhe a atenção para o desequilíbrio, e inteligente, sondou o ânimo do facultativo, perguntando-lhe se julgava oportuno algum chamamento aos filhos. O interpelado concordou, e pelo olhar profundo que ele dirigiu, adivinhou que o fim da atividade orgânica se aproximava. Rememorou as noites de vigília, nas quais se agasalhava no apoio de Agostinho e Salomão. Reportou-se de leve a isso. Agostinho demandara no mundo espiritual semanas antes, mas, se possível, estimaria abraçar o amigo de Copacabana. Aí a gente vê esse drama todo no mundo espiritual. Muita coisa aconteceu, né, gente? Muita coisa aconteceu. E aí ele vai, né, trazendo para a gente, né, gente? O Agostinho desencarnou, a gente nem soube, né? E aí o médico, ele entendeu, Quer dizer, olha só, o médico entendeu que Cláudio entendeu que ia embora. É muito interessante, né? Um foi para o outro, né, gente? E esse comunicou com o Gilberto, com o Salomão, pelo telefone, que eles viessem com urgência. Sensibilizando-nos, Cláudio impresse, rogava forças. Desejava apelar para o Gilberto e para a filha, invocaram a prenevolência para Márcia e Nemézio. Félici redobrou esforços para assustar o fluxo hemorrágico, ainda que por minutos, e colaborando intensamente com o médico, obteve o que procurava. E aí a gente está vendo aqui que a tarefa de Cláudio é a tarefa do perdão, né? Porque a Márcia não traiu ele com o Nemézio. E Nemézio não foi quem fez aquela confusão toda? Olha só, gente, que movimento bonito. E como o plano espiritual nos ajuda quando a gente quer resolver a situação, né, Belé? E aí ele coloca, o ferido ganhou a inesperada melhora. Não tem aquela melhora da morte? É, que sempre acontece. É isso. Raciocinava com firmeza, conseguia comandar-se. Lúcido, viu quando Gilberto e Marina entraram compungidos. Daí a momento, verificou a chegada de Salomão. Declarou-se reanimado e alegre, cunhando as palavras com a serenidade possível. Agora, olha que interessante. A gente visitar os amigos que estão hospitalizados. Que a gente não deixe essa oportunidade passar. Já aconteceu comigo de eu saber que uma pessoa está hospitalizada e eu pensar, não, eu vou amanhã, vou depois de amanhã, e a pessoa desencarna. E perdemos uma grandíssima oportunidade de, sabe-se lá, a importância que seria dar uma palavra de despertamento para aquela pessoa. Então, que não ficamos assim, para a gente não ficar indiferente quando as pessoas forem hospitalizadas. Porque aí vem o tempo da Terra, não vai acabar, né? E aí fica difícil, né? E aí, ele fala, reanimado, né? Aí ele olha de uma maneira acariciante para a filha ansiosa e falou com sorriso forçado que talvez fosse com o Pelita e vetou a grande viagem para tratamento mais amplo. Marina compreendeu a significação do gracejo e caiu em choro. O pai, no entanto, advertiu com doçura. Onde a fé que cultivavam? Como não confiar em Deus que renova o sol cada manhã para que a vida permaneça triunfante? Tensionava a falar-lhe de assunto sério. Aí os olhos, né? Foram marejados de pranto e com inflexão de súpica rogou de bondade e entendimento para Nemésio e Márcia. Desconheciam o paradeiro de um e outro. Contudo, quando a oportunidade aparecesse que o lado Flamengo se mantivesse repleto de carinho para eles. Tanto quanto for a farto de amor para ele, Cláudio, que se aproveitava do momento para agradecer-lhe a abnegação incessante. Confessou que Márcia era excelente companheira, que ele tão somente devia ser culpado pela separação. Acentuou que não detinha qualquer motivo para malquerer Nemésio, que o considerava o irmão, pessoa da família. Olha só, com credenciais para ser acatado e compreendido em qualquer circunstância. Ele está repetindo o mesmo padrão da Marita, perdoando a Márcia. Ele não foi beneficiado pelo perdão? Então, ele está procurando seguir esses passos. Ele está perdoando a Márcia, perdoando o Nemésio que atropelou ele. Ele está exatamente no mesmo processo que ele incentivou a filha e que ele tão rapidamente está se beneficiando. Exatamente. Acreditou. E aí, ele começa a inspirar com dificuldades. Aí, o Gilberto fala assim, mas meu sogro, como que é o senhor largar-nos assim? E ajustando, o puimo ao peito, como para conter-se, falou, e seu neto? O agonessante expulsou uma expressão, quase risou e empoderou, minha neta. E acrescentou o reticencioso, um espírita não aposta. Mas se eu tiver vantagem na teima, peço uma coisa. Peço que a menina tenha o nome de Marita. Prometam. Agravaram-se a palidez, o cansaço. Desfazia-se, por fim, o efeito das forças magnéticas concentradas. Então, aí, percebeu porque ele conseguiu falar, Berenice? Exatamente. porque era necessário ele dar esse recado, ele saber sobre isso. Essas forças magnéticas dele, aí, ela está se finalizando porque ele vai realmente desencarnar. Olha como as coisas não acontecem assim por acaso. Isso, né? E aí, Nogueira ainda solicitou ao Salomão uma prece, um passe. O farmacêutico orou o trêmulo e administrou-lhe o benefício. Logo após, o agonizante recordou o adeus de Marita e teve a impressão de que alguém lhe tocava os dedos. Era a Persília que o acariciava maternalmente. Alongou a mão na direção da filha, fixando nela o último olhar. Guiada por Félix, Marina estendeu a mão pequena que ele apertou fortemente até que e se relaxando a tensão deu a perceber que repousaram. Cláudio entrou em coma qual se dormisse e durante quatro horas o coração vigoroso pulsou no tronco inerte apesar do nosso empenho libertá-lo. E aí uma coisa interessante por quê? Porque ele ainda tinha fluido vital, energia vital, né? E aí não dá para o espírito sair ainda, né? Manhãzinha, sempre assistido pelos filhos e por Salomão que velavam conosco, Félix levantou-se em prece e com o amparo de outros amigos da esfera superior a cujos préstamos recorrermos afastou finalmente do corpo fatigado depondo-lhe a cabeça nos braços de persilha para a caminhada que nos cabia empreender. O sol fugia renascente e contemplando-lhe dos raios coroando aquela mãe amorosa que conchegava o filho ao colo tive a ideia de que o pai de infinita bondade ao vê-lo renovado queria mandar buscá-lo da terra para o céu num carro de ouro. E aí a gente acaba esse capítulo com a desencarnação do nosso Cláudio, né? De uma forma muito bonita, quer dizer, assistido, amparado e renovado daquela experiência tão dura e tão complicada, né? E sempre mostrando o amparo. Olha, nós nunca estamos sozinhos. Quando o Cláudio estava planejando atacar sexualmente a filha, ele estava com amigos espirituais. Quando ele estava em arrependimento, ele estava com companhias espirituais. Ou seja, nós estamos sempre com os amigos espirituais. Que escolhemos, né? Que escolhemos através dos nossos desejos. Quando ele estava desejando beber sexo desregrado e atacar a filha, era um tipo de amizade que ele atraía. Na hora que ele quis mudar, quis se elevar, olha a movimentação espiritual para ajudar ele. Exatamente, fantástico, né? E agora entrando no capítulo 13, o André Luiz fala assim, recolhido à organização assistencial vinculada aos nossos serviços, nas adjacências do rio, Nogueira desencarnado refazia-se. Félix, que não sossegou enquanto não lhe admitiu reequilíbrio perfeito, Nolo entregou aos cuidados sem retornar para vê-la. Desperto agora, Cláudio nos recebia as manifestações de amizade e apreço, vexado, confundido, momento a momento, acusava-se, denotando excessivo apego a complexos de culpa. Empregamos todos os meios justos para dissuadê-lo. Aproveitássemos erros por lição, anotando-os nos cadernos do passado para a conduta no ensejo próprio. Árvores cortam folhas mortas, não obstante lhes sirvam de adubo as raízes. As leis divinas preceituam o esquecimento do mal a fim de que o bem se nos incorpore à individualidade, gerando automatismos de elevação. Também nós atravessáramos crises semelhantes, contudo, acabáramos descobrindo no serviço o remédio para as enfermidades do sentimento. Somos todos obrigados a prevenir-nos contra a agitação constante de sentimentos dos vícios e transgressões do pretérito. No vaso da alma, sob pena de frustrarmos as possibilidades do presente para melhorar o futuro, conquanto a vida nos recomende jamais esquecer a nossa pouquidade, visto que com ciências endividadas que ainda somos, por muito tempo ainda aonde formos, estaremos carregando no espírito o bagaço de velhas imperfeições. E essa lição é muito boa para o sentimento de culpa. A gente está vendo aqui, Cláudio, que foi uma vivência que não foi fácil, não foi fácil mesmo. Um homem comprometido com muitas questões. E aí, quando o André Luiz vê, o André Luiz, os espíritos veem, ele naquele processo todo de culpa, eles tentam o quê? Tirá-lo. Por quê, gente? Nesse momento, aquele momento de renovação, se ele ficar preso ao passado, ele vai começar a paralisar. E a gente paralisa e é assim, gente, a renovação não é uma coisa mágica. Então, eu posso ter vontade de fazer aquilo que eu já gostei. É muito fácil, gente. Ah, mas está retroagindo? Não. É porque aquilo está sendo trabalhado, não está concluído. Então, é como se mostrasse um panorama. Olha, tem a frente, deixa, e eu estou lembrando do Paulo de Tarso, quando ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás fico, sigo para o alvo, para se encontram diante de mim, então tem coisa de trás que a gente gostou e ainda gosta. Se eu ficar lembrando, eu posso cair na criatura, vamos para frente? Exatamente. E aí, o André Luiz continua, cultivar-se paciência, que ninguém consegue aperfeiçoar-se sem paciência. Até mesmo consigo pensar. alguns de nós, a gente tem a síndrome da pressa, e eu falo assim, puxa vida, por quê? Se eu não tiver paciência, cada vez que eu cair, eu vou falar assim, ah, vou desistir, não está adiantando nada. E aí, a vida passa, até alguém que fala assim, o que adianta? Você está na casa espírita, não melhorou nada? E aí, a gente vai largando para lá, e não tem que ter paciência mesmo. E às vezes, a gente ora assim, senhor, dá-me paciência, já! Já! Isso é bom, se não for agora, não serve. E aí, ele fala, contava com amigos do Alma Irmães, de onde havia descido as líderes da reencarnação. Andava transitoriamente esquecido, sob o efeito natural das experiências a que se condicionaram no plano físico. Entretanto, oportunamente, recuperaria mais amplos potenciais de memória, rejubilando-se, com reencontros abençoados. Referimos-nos ao irmão Félix, que mostrava para com ele devotamento particular, se não fosse facultado descortinar inclinações especiais naquele espírito aberto a todos os apelos da fraternidade sublime. E aí, a gente está começando a perceber a alegria que é chegar no plano espiritual, porque a gente às vezes não pensa que vai acontecer uma coisa boa com a gente. A gente só pensa assim, eu vou desencarnar, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu estou assim, eu estou assado. mas e os amigos que ficaram, hein? Vamos começar a pensar nisso? Ah, mas aí eu fui complicado, a gente tem amigos que, assim, vamos dizer assim, ampararam o nosso processo encarnatório. Pelo menos um, que é o espírito protetor, o anjo da guarda, pelo menos esse aí é fiel. Então vamos pensar que o reencontro com o amigo faz bem ao coração, não é? A gente sempre fala isso, gente, amigo, e essa obra, a Bere fala muito disso, você fala muito disso, e eu falo também, é um estímulo à amizade, do quanto você estabelecer relações de amizade faz bem ao coração. E, por isso, a lei de Deus até coloca a questão da gente se segregar, é o instinto, a lei de sociedade é uma lei natural, a gente necessita um dos outros. Então, de qualquer jeito, teremos amigos, encontraremos com amigos, não é? Exatamente. E aí, ele vem falando, o companheiro reconfortava-se, esperançado, no quarto dia, após o transe, comoveu-se com o pedido. Reconhecia-se amparado por muitos benfeitores, porque somente à custa de muitos favores opinava humilde. Puderam acordar antes da morte para as realidades da alma. Olha que coisa interessante, né? Acordou antes da morte. É, porque isso é doutrina, né? E a gente pode até querer dar uma fugidinha, mas a gente já está acordadão antes da morte, por quê? A doutrina espírita está chegando. Através da rádio, gente, quantos companheiros que vêm para a gente e falam assim, olha, eu tomei uma resolução diferente, abençoada a rádio que me ajudou. Por quê? Porque eu tomaria, muitas vezes, determinada atitude tendo em vista o homem carnal, a vida material, as conveniências materiais. Mas quando eu começo a saber, não é? que eu sou espírita imortal, que a vida continua, muda o ponto de vista. Então, na verdade, eu estou tendo um olhar do futuro. Isso é maravilhoso, não é? Exatamente. Ele continua, envergonhava-se, porém, de procurar-lhes imediatamente o convívio que aspirava a merecer no porvir. Se a divina providência, por amigos tão dedicados, lhe pudesse conceder novas esmolas a ele que se categorizava por mendigo de luz, anelava permissão para continuar trabalhando, mesmo desencarnado, no seio da família, sem ausentar-se do rio. Amava os filhos, considerava-os ainda moços inexperientes, ambicionava converter-se para eles num servidor. Mas não era só. Duas criaturas deixaram, junto das quais se reconhecia devedor, Nemésio e Márcia. Olha que legal, ele está lembrando da ex-esposa e do Nemésio. Veja que ele não falou Marina e Gilberto. Não, não, que eram os afetos consolidados. Exatamente. Não pretendia largar a oficina terrestre na condição de insolvente. Além de suspirar para se redimir diante dos credores, sonhava auxiliá-los e amá-los. não lhe competia devotar-se ao bem dos outros e, sobretudo, a felicidade daqueles dois associados do destino, praticando os ensinamentos espíritas cristãos que, teoricamente, havia aprendido. E aí a gente começa a ver as missões dos espíritos mesmo desencarnados, né? Ele está pedindo aí uma missão, que é continuar junto à família, que ele deixou, mas é continuar o quê? Ajudando, né? E aí a gente vai ver se ele vai conseguir, né? A gente vai ver se é possível alguém que desencarnou há pouco tempo com não com tanta aquisição, com algumas aquisições, conseguir fazer o bem e conseguir ajudar o outro. Isso a gente vai entender bem no nosso próximo capítulo. Muita paz! Muita paz! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz. Estudo das Obras de André Luiz.